Dois terços do todo o gasto em previdência vai para o quintal, o 20% mais rico do Brasil. Então, é uma redistribuição perversa. O Brasil está hoje no Instituto de Tecnologia do Massachusetts para conversar com o Ben Rothschneider. Ele que é PhD em Ciência Política e diretor do MIT Brasil Program, que promove o intercâmbio de pesquisadores aqui do Instituto com universidades do Brasil. Professor, obrigado por estar conosco. Eu queria que o senhor comentasse já de início um termo que o senhor cita muito nos artigos, que é a armadilha da renda média. O senhor poderia explicar para a gente o que é essa armadilha e por que a gente caiu nela? É um termo de economistas, que eles mediram qual o desempenho de países desde meados do século passado, dizendo quais são os que já fizeram assalto para a renda alta e os que não fizeram. Então, são muitos que não fizeram, inclusive o Brasil. Então, é essa a ideia que vão avançando, crescendo, mas não vão alcançando o nível dos países da Europa, dos Estados Unidos. Então, a ideia de tentar identificar quais são os obstáculos, os desafios que tem que enfrentar para poder fazer esse último salto. E como que a gente conseguiria escapar dessa armadilha? Bem, quase todos os economistas estão de acordo com que tem que aumentar a produtividade. E depois disso vem uma lista de reformas ou políticas que poderiam adotar. E existe também um consenso sobre isso. Tem que aumentar o capital humano, avançar na área de tecnologia e inovação, investir mais em infraestrutura. E assim por diante. Tem outras medidas, mas são essas as mais importantes. O senhor disse que as economias de renda média terão mais dificuldades de ascender ao nível de renda alta agora no século XXI. O que explica essa maior dificuldade? É interessante ver, porque nós fizemos uma pesquisa para ver em que situação estão os países agora, que são agora de renda alta, na época que fizeram o salto. E o que se nota são várias coisas. Primeiro, se tinham, digamos, meados do século XX, tinham níveis de educação menores do que tem os países de renda média hoje em dia. Mas eles avançaram, então já tem um patamar de mais anos de educação. Então, significa que os países hoje têm que avançar mais na parte da educação do que eles fizeram no século passado. Igual na área de pesquisa e desenvolvimento, porque no passado o investimento foi 1%, 1,5% do PIB. E hoje em dia, os países de renda alta, o investimento é de 2 até 3 pontos. Então, os países que querem alcançar esse nível têm que investir muito mais. E isso implica que o governo vai ter que liderar algumas políticas de industrialização, por exemplo, de incentivo? Eu acho que tem várias coisas que pode fazer, como, por exemplo, a infraestrutura. Tem que investir muito mais. Tem outras áreas, como a área de pesquisa e desenvolvimento, onde países como o Brasil, grande parte desse investimento vem do setor público. Ainda tem um papel importante nessa área. E, claro, a educação tem um papel forte do Estado. Agora, eu acho que tem que pensar, antes do Estado, qual é a coalizão que vai promover e apoiar essas políticas do governo. Porque não é só uma escolha do governo que vamos fazer essa ou outra política, mas tem que ter uma base de apoio forte que mantém o apoio durante, não só de um governo, porque isso é de longo prazo. Você tem que, para ter um retorno da educação, tem que pensar em 10 anos, 20 anos. Então, tem que ter a base de apoio para poder fazer isso. Então, por isso que nós dizemos que, bem, os economistas identificaram o problema, mas, para resolver esse problema, tem que pensar mais na parte política do que essas políticas econômicas. Nos últimos 13 anos, a gente teve um só partido no poder, que foi o PT. E teve, inclusive, esses incentivos econômicos, políticas do BNDES com juros subsidiados, isenções tributárias. Tivemos também o programa de aceleração do crescimento. E, mesmo assim, com essa continuidade de transições de um partido só, o Brasil não conseguiu acender o que deveria. O que houve de errado nesse momento? Eu diria, primeiro, que quando digo de longo prazo, não quero sugerir que é preciso de um partido ficar por 20 anos. Não é essa ideia. É mais a base social. Empresários, trabalhadores, a sociedade civil. Estou pensando mais nessa parte. Mas, sobre a... Eu acho que, sim, houve uma tentativa do governo, dos governos do PT, para promover muitas na área de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento de política industrial. Agora, então, está na linha correta. Mas, a implementação deixou, assim, algumas falhas. Porque, realmente, foram muitos subsídios que foram gastos sem pensar exatamente no alvo, na meta que queriam alcançar com isso. Porque o BNDES dá muito crédito, mas sem... E pode ter algum outro, assim, requisito das empresas, mas sem uma estratégia ou uma meta bem definida de onde quer chegar com esses subsídios. É um pouco a ideia de fazer política industrial por meta. Assim, vamos alcançar tal porcentagem, digamos, de energia renovável, solar, eólico. E, com isso, dar os subsídios. E, com isso, com uma meta precisa, você pode medir se uma política de subsídio, de extensão, está realmente ajudando para chegar. Se você não tem a meta, então não sabe para onde vão os subsídios. O Brasil é a nona maior economia do mundo, mas no ranking de desigualdade social, recentemente, despencou 19 posições, por exemplo. No coeficiente Gini, estamos em décimo. Ou seja, de que maneira que esse abismo social afeta a nossa capacidade de desenvolvimento? Afeta muito. E afeta diretamente na parte, digamos, que estamos falando de capital humano. Os de mais baixa renda têm pouca possibilidade de realmente chegar a se terminar a escola, entrar na educação superior. E, realmente, é exatamente isso que se precisa para poder escapar da armadilha da renda média. Então, afeta a desigualdade, afeta as opções e as possibilidades de ter a base de capital humano. E, por outra parte, isso na ciência política não está tão clara a relação. Mas existe uma relação entre desigualdade e populismo. Então, eu acho que é um pouco populismo no sentido de procurar soluções fáceis de curto prazo para problemas de longo prazo, como é essa de desigualdade e também de armadilha da renda média. mas eu acho importante enfatizar que se houve uma melhoria nessa de reduzir a desigualdade nos anos 2000. Então, eu acho que mostra que é possível que tem políticas públicas simples que podem ajudar para chegar a esse momento. No Brasil, agora, é um momento difícil sem recursos fiscais. Então, complica. Mas, no mediano prazo, eu acho que tem soluções bastante simples para avançar reduzindo a desigualdade. O momento, agora, no Brasil, é de ajuste fiscal e não de investimento. O senhor tem alguma posição sobre essa PEC do teto de gastos aprovado pelo atual governo? No PEC, eu acho que tem virtude e desvirtude. Mas, o que eu vejo como grande virtude é forçar a sociedade e a classe política em escolher melhor onde vamos gastar e onde vamos ter que cortar. Então, eu acho, especialmente, voltando para esse assunto de desigualdade, Por exemplo, o Brasil, se tem políticas que ajudam a reduzir a desigualdade, como as famosas Bolsa Família, mas, em total, em total, o Estado brasileiro redistribui muito pouco. Então, é mais ou menos oito pontos nessa escala de PIB, enquanto os países mais avançados fazem 18 pontos. Então, o Brasil, o Estado, o governo, poderia redistribuir muito mais do que hoje faz. Então, eu acho que, se a virtude possível nesse PEC, o teto seria de dizer, não, vamos cortar os gastos que vão para os mais ricos e concentrar os gastos nos que mais requeram. Por exemplo, isso da previdência. O que chama muito para a minha atenção é que o gasto total da previdência é muito maior do que em outros países, inclusive os da Europa e os Estados Unidos. Então, já é fora de um patamar normal. Mas, pior que isso, é que dois terços do todo o gasto em previdência vai para o quintal, o 20% mais rico do Brasil. Então, é uma redistribuição perversa nesse sentido. Eu acho que essa, a reforma, e não sei exatamente se a reforma vai resolver, a reforma prevista já, vai resolver essa mal distribuição, mas seria, eu acho, uma área possível de reformas importantes. Além das reformas, a gente está passando por um ajuste ético e moral. A gente tem a Operação Lava Jato em curso, mostrando todo o esquema de corrupção que envolve quase todos os partidos brasileiros. O senhor acredita que, arrumando essa questão entre setor privado e setor público, a gente vai conseguir implementar algumas políticas mais assertivas? É, eu acho que a Lava Jato, bom, abre os olhos e eu acho que vai ser um ponto de inflexão na política brasileira. Eu acho que deveria já ter mudado as estratégias políticas dos atuais políticos e dos que veriam no futuro. E, para mim, o grande herói de tudo isso é a delação premiada. Eu acho que tem algumas coisas que, com toda a investigação desse alto perfil, que não foram bem conduzidas, mas, em geral, a ideia de usar no máximo esse mecanismo da delação premiada abriu esse escândalo por todas as partes do escândalo. E eu acho que, com isso, agora, os políticos vão ter que pensar se eu vou entrar num esquema corrupto, vai ter muito maior possibilidade de ser descoberto. Então, já vai mudar. Isso tem confirmado algumas teses. Por exemplo, um grande teórico do tema, que é o Sérgio Lazzarini, professor de uma universidade brasileira, o INSPER, ele chama de capitalismo de laços, dessa relação perversa dos dois setores. Essa relação vai continuar acontecendo. Seria, então, o caso de fazer como os Estados Unidos, regulamentar o lobby? O senhor tem alguma posição sobre isso? Pelo lado da influência de dinheiro na política, o mais importante para mim é ter transparência. É quase impossível uma tentativa de impedir que o dinheiro entre na política, porque sempre vai ter maneira de entrar. Então, o mais importante é saber de onde vem o dinheiro e para quem vai. Então, eu acho que uma lei, uma reforma nesse sentido seria muito importante. Agora, tem, ao mesmo tempo que quer uma reforma desse, a meta seria separar os empresários da política, da forma de colusão e corrupção que foi levada pelo Lava Jato, tem também que pensar em como ajudar os empresários e o governo a ter uma relação de sinergia para poder tocar esse ponto de aumentar a produtividade e seguir em frente para o desenvolvimento. Então, não é que toda a relação entre empresário e governo sai com efeitos tão negativos. Então, tem que pensar em uma reforma para melhorar essa relação. No cenário geral, no contexto de América Latina, a gente tem visto uma convulsão social, como os articulistas, especialistas no tema têm chamado. A gente tem aí governos mais conservadores chegando ao poder, colocando o fim em uma era populista naquele continente. O senhor vê uma guinada direita ou uma guinada consistente no continente? É uma guinada, mas não tão marcante como foi a guinada para a esquerda nos anos 2000. Então, porque isso foi realmente a primeira vez que chegaram muitos países a ser a esquerda ao poder. Então, o que estamos vendo agora é mais uma guinada mais para a direita, mas não, eu diria, não tão radical. Até que é uma direita mais pragmática do que a direita populista que temos nos Estados Unidos. mas no sentido pró-mercado, talvez essas mudanças, reformas tão necessárias que há tanto tempo economistas falam que são prioridade, o senhor acredita que agora elas saem com mais rapidez? Em alguns casos, são mais correções do que se fazia antes, no caso, digamos, da Argentina, que tinha muitas distorções na economia, então, taxa de câmbio, tudo isso, então, melhorar nesse sentido sem fazer grande nova reforma neoliberal no sentido dos anos 90. Então, nesse sentido, se pensarmos nessa ideia de para a direita nos anos 90, a esquerda anos 2000, então, é mais uma direita, eu diria, mais pragmática. Na questão de educação, o senhor tem estudado o Brasil há tanto tempo, o que a gente tem feito de errado nessa área? Bom, primeiro, tem que pensar o que tem feito de bom e de acertado, porque realmente o que aconteceu nos anos 2000 foi realmente a última fase de incluir todos na escola. Então, os números são bons nesse sentido de incluir todos e promover, através de programas como Bolsa Família, a assistência de todas as crianças na escola. então, é um bom primeira etapa. Então, mas agora, essa é a quantidade de educação, agora tem que pensar na qualidade e melhorar a qualidade implica num investimento de longo prazo e eu diria mais importante é sobre a, sobre a, toda a carreira dos professores nas escolas e tem feito vários países, Equador, México, Chile, tem feito grandes reformas nessa área de treinamento, educação para professores, pedagogia, reformando assim a entrada na carreira, reformando o salário e o bônus que pode ter por desempenho. Então, reformando tudo isso, que eu acho que deveria ser, tem algumas experiências no Brasil nesse sentido, mas teria que ser mais abrangente. Uma última questão, professor, para a gente sair dessa armadilha da renda média, muitos dizem que a gente teria que participar mais do mercado internacional, que o país é um pouco fechado, o país tem uma economia protecionista. No entanto, a gente vê movimentos como aqui nos Estados Unidos com o presidente Trump se fechando, o Grã-Bretanha saindo da União Europeia. Então, a gente tem um processo de mudança das regras do jogo quando a gente fala de globalização. O Brasil perdeu o bonde da globalização? A gente vai ter agora que se integrar comercialmente num país que está se fechando? Eu acho que o Brasil não é tão fechado quanto as pessoas dizem e pode facilmente abrir mais, mas como um país continental nunca vai ter a taxa de comércio internacional como um país pequeno. então já pode abrir mas deve pensar em quais são as vantagens que o Brasil pode ter numa abertura mais para o a nível global porque eu acho que não é só enfocar sobre a possibilidade de ter a entrada de produtos mais avançados mais competitivos que teriam um efeito assim no cenário ideal de tornar as empresas brasileiras mais competitivas isso poderia ter um impacto importante mas a abertura talvez mais importante que eu vejo seria para a tecnologia e para a pesquisa porque um país como o Brasil tem uma forte base de pesquisadores que poderia aproveitar muito mais com a conexão muito mais perto à economia global falo isso um pouco como diretor do programa MIT Brasil que tenta realmente nesse sentido conectar o Brasil com a fronteira de pesquisa tecnológica que existe muito obrigado professor obrigado a você de pesquisa Legenda Adriana Zanotto